Sopa camponesa com coentros. Mais uma vez, cheguei a casa, desta vez era um domingo, e não tinha mais nada para comer, ou quase nada. Mas daí, nasceu um jantar espetacular. Uma sopa de feijão, manteiga, com cebola, alho, couve lombarda, um piripiri e coentros, no fim. Ah, estava a me esquecer. No fim, no fim, no fim, levou umas massas de cotovelo para engrossar o caldo e ficar uma sopa espampanante. E agora, veja estas e outras receitas no site grafifaca.com E bom apetite!